Olá a todos. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês rapidamente, sem muita preparação, sem muita complicação, como vocês podem usar uma biblioteca que eu achei bastante interessante. Já fazia talvez uns 3, 5 meses que eu conheci essa biblioteca e eu decidi voltar, eu estou escrevendo um livro agora, meu próximo livro vai ser sobre pensamento computacional, eu estou incluindo no livro uma sessão sobre angular e eu estou querendo talvez lançar um outro livro, outro curso sobre angular aplicado no mundo científico, que seria scientific angular, que seria angular focado no mundo científico. Com meus dados eu tenho testado algumas bibliotecas e nesse momento eu estou fazendo alguns estudos de o TensorFlow.js, tem um livro sobre, tem vários artigos na Udemy, artigos no Medium publicado nesse tópico, também eu quero publicar talvez, não sei, são várias ideias, mas eu tenho vários artigos no Medium sobre o assunto e eu estou estudando uma biblioteca chamada TensorFlow.js, que é Deep Learning aplicado a, Deep Learning focado em JavaScript, que seria Programação Web, geralmente Deep Learning é focado em Python, ou seja, Python Web, mas tem um movimento forte que surgiu no Google para trazer o Deep Learning para o front-end, então eu estou em JavaScript especificamente. Então eu fiquei entusiasmado com o livro que eu li sobre o assunto e decidi dar uma, ou seja, eu gostei da iniciativa, eu gostei da ideia, então eu decidi ver que comprar a briga, né, vamos dizer. Mas contudo nesse vídeo eu queria mostrar para vocês rapidamente, sem muita preparação, sem muita complicação, só mesmo, é um daqueles vídeos que você quer gravar e você vai enrolando, aí você fala que tem muita coisa para fazer e você acaba não gravando, mas eu acho que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas. Geralmente quando eu produzo um vídeo eu me pergunto se eu estivesse na posição do aluno, se o vídeo teria me ajudado, como já vários vídeos me ajudaram no passado, quando eu estava fazendo o postdoc e quando eu estava fazendo a programação web, geralmente você está sob pressão e geralmente tem tempo, tem deadline, tem data para entregar as coisas, geralmente um vídeo, assim, por mais que você conseguiria aprender sozinho, mas um vídeo te acelera bem mais e também te dá um certo conforto, né. Mas aqui eu não vou seguir o modelo tradicional, que seria fazer tipo a videoaula, fazer os códigos com vocês, eu não vou fazer isso, mas eu vou deixar para vocês os códigos disponibilizados, para vocês brincarem do jeito que está aqui, mas eu só vou mostrar para vocês como o código funciona. O código basicamente é no angular, né, a gente volta esse gráfico aqui, mas o que eu queria mostrar para vocês rapidamente é porque essa biblioteca, faz uns 4, 5 meses que eu conheço essa biblioteca, eu gostei muito dela porque ela é gratuita, ela foi originalmente publicada em JavaScript, né, mas como eu coloquei um artigo no Medium, né, e vou procurar organizar esses artigos para vocês, mas vocês podem ler no meu perfil do Medium, como vocês vão ver lá esses artigos, mas é sobre a possibilidade de você adaptar, adaptar muitos códigos de JavaScript para o Angular. Então, esse aqui é um caso interessante, porque vou mostrar para vocês como que foi feita a adaptação, que é um dos casos que eu mostro no artigo, é simplesmente quando alguém da comunidade Angular, o TypeScript, JavaScript cria uma ponte, né, porque você pode pensar que JavaScript é bem mais antigo, bem mais velho, né, ou seja, tem mais história por trás. Tanto que JavaScript, eu publiquei um artigo recente no Medium, é a linguagem mais usada no GitHub e também a linguagem mais usada que o Stack Overflow mostrou no survey deles lá, então vou deixar para vocês. mas com certeza está tudo isso no meu perfil no Medium. Então, assim, JavaScript é uma linguagem poderosa, né, e Angular é novo, TypeScript. Eu sempre brinco, né, fiz uma brincadeira de que o Angular tem que respeitar, apesar de eu ser apaixonado por Angular, o Angular tem que respeitar JavaScript. Então, a melhor forma... Uma vez eu ouvi uma frase, um filme, né, e o filme falava o seguinte, que era sobre arquitetura, né, e uma pessoa mais velha falava com uma pessoa mais nova, que se você quiser sobreviver, nesse caso especificamente da arquitetura, de uma arquitetura de prédios, né, você tem que respeitar a natureza, né, tem que respeitar o mais velho, o mais forte da natureza. É a mesma coisa, Angular, para sobreviver, vai ter que respeitar JavaScript, né, porque tem bastante coisa já pronta JavaScript. Então, até que isso se transforme em Angular, até que Angular tenha bibliotecas mais específicas para Angular em TypeScript, tem os seus problemas, né, por exemplo, você não tem... É mais difícil trabalhar com a linguagem tipada, né, porque o JavaScript não é tipado, então o TypeScript é tipado, mas você vai dando uns... Você vai dando uns tomenes, você vai dando uns... Vai dando umas gambiarradas ali, gambiarradas, estilo brasileiro, sabe? Apesar de que muitos pacotes são feitos por outros programadores no mundo inteiro. Então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é essa biblioteca, né, ela é bem legalzinha, porque aqui você consegue, tá vendo? Você consegue... Aqui você vê, né? Você vai lá no site deles, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui você tem toda uma documentação, você pode jogar no Google também, funciona, joga no Google também, você acha muitas coisas, mas... Porém, vai ficar essa marquinha para vocês aqui, ó, mas ele é muito bom essa biblioteca. Você tem como aumentar, tá vendo? Aqui você aumenta, né? Aqui não tá aumentando, mas não sei por quê, não. Mas resumindo, como se aumentar, é... Resize X, né? Porque se você... O que você fizer aqui, tá vendo aqui, você consegue fazer um zoom aqui, ó. Aqui é... Zoom, né? Tá vendo? Um zoom, tá vendo? Se quiser um... Dados, né? Achei bem legal essa função para cálculo científico, né? Ah... Resize era aqui, né? Ele voltou. Voltou, tá vendo? Então, para cálculo científico, que seria um dos tópicos do meu... Estou querendo publicar no meu... Estou querendo publicar no meu livro... Assim, estou escrevendo o livro sobre pensamento computacional, mas eu queria também fazer um curso, um livro sobre angular focado no mundo científico. Já até mais ou menos lancei um curso nessa linha, mas... Não deu muito certo, né? A avaliação foi um pouco baixa, né? É... Porque também, assim... Acabei não terminando, né? E... Resumindo... É... Você pode ver que para a computação científica é super interessante. Você consegue salvar também, quer ver, ó? Aqui, tá vendo aqui, ó? Você faz o download, tá vendo? Então, se você tiver qualquer gráfico aqui... Por isso que eu estou falando que é interessante para o mundo científico, porque se você tiver qualquer gráfico, aqui você consegue baixar. Aqui, acho que você consegue mover, tá vendo? Aqui, ó. Os eixos. Então, acho super legal. Aqui você consegue... Se não me engano, você consegue selecionar um conjunto, né? Específico, tá vendo? Aí, tá vendo? Esses pontos aqui, ó. Isso pode ser interessante porque em um contexto de estudo científico, eu falo por experiência própria... Isso pode ser bastante útil, tá vendo? E é interessante que somente os dados que você selecionou que ficam destacados, né? Que nesse caso, se você quiser, por exemplo, destacar... Se você quiser destacar, por exemplo, só um dado, né? Você consegue, né? É... Aqui você... Isso aqui eu não sei o que é isso, mas... Ah, tá. Isso aqui é para fazer o... Isso aqui acho que é para fazer o... Calcular distância, tá vendo? Eu acho que é isso, né? Resumindo. É uma ferramenta bem poderosa, né? Eu tenho gostado muito. Eu acho que é você calcular algum tipo de distância, não sei. Resumindo. Vocês podem brincar com essa ferramenta. Tem bastante coisa aqui, né? Eu gostei muito dessa ferramenta, né? Então, eu já mostrei para vocês o que ela faz. Ela é toda interativa. É de graça. É fácil de usar. Super fácil de usar. Ela foi desenhada... Foi desenhada inicialmente... É... Test... Ela foi desenhada inicialmente para ser usada com o... É... Inicialmente ela era para ser usada com o JavaScript, né? É muito rico na comunidade JavaScript. Mas ela... Ela... Vou mostrar para vocês que ela pode ser facilmente adaptada, né? Eu vou deixar para vocês o código disponível para vocês poderem ter acesso, né? Mas... Resumindo. Aqui, ó. Aqui estão os cortes, né? Aqui eu não vou mostrar todos os detalhes, mas... É... O que vocês precisam basicamente é instalar um pacote. Eu tenho curso aqui no canal explicando como que faz isso. É... Você precisa somente instalar o... 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 O angular, né? Eu vou ver se eu... Faço algum corte para vocês. Coloco na descrição de algum vídeo meu. Tipo... Um... Um corte mesmo. Ou talvez uma... É... Um short, né? Ou... Um... Um scissor, né? Que é o... É... Tem como... Na verdade... Isso aqui eu estou usando... Note que... É... Lembra que eu falei que é uma biblioteca JavaScript? Então, é tipo... É muito parecido com o Bootstrap, né? Você tem que importar isso lá no... Vai no... Vai no... Vai no Red, né? Aqui no Red. E só importa... Tá vendo aqui, ó? Só importa lá no Red, né? Porque assim quando o aplicativo abrir... Ele vai... Ele vai iniciar para vocês. Então, você tem que importar isso. Esse segundo aqui... Eu não vou falar mais. Esse aqui é o TensorFlow de S. Estou testando também, mais ou menos. É... Você só precisa disso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tá lá no... Não precisa nem colocar no A7, né? Porque isso que já é o... O... Já é o JS, né? Já é o... Tipo o Bootstrap, né? O Bootstrap... Você pode colocar tanto o Bootstrap... Como dentro... Como... Você pode baixar o Bootstrap e colocar no computador. Ou vocês podem... É... É... Puxar diretamente da... Um ruim que você... Se você estiver programando... Programando sem internet, né? É... Aí... Nesse caso, vai ter problemas, né? Mas depois que algumas pessoas baixam o Bootstrap direto, né? Ao invés de... Fazer por acesso. Ah... Mas é isso, então. O que vocês precisam... O primeiro pass... Vocês precisam colocar... É... Colocar no... Primeiro pass... Vocês precisam colocar lá no... O index, né? Do... Do angular... O import... O próximo pass... Que vocês precisam fazer... Vocês precisam vir aqui no... No AP, né? Lá no... No... No módulo principal. Ah... Acabei esquecendo... Você ainda tem dois pass... Vocês ainda precisam... Deixa eu abrir aqui... Não vou mostrar tudo, não. Porque... O objetivo não é aqui. Mas você vai ter que fazer... Instalar dois pacotes. Só esse aqui, ó. Né? Esse pacote aqui, ó. Deixa eu colocar pra vocês aqui... Que vocês ficam sabendo aqui, ó. É... Esse pacote, né? Esse pacote aqui. Mas quando vocês baixarem o artigo... O... Do GitHub... Ele já vai vir, né? Ele já vai vir pra vocês. Quando vocês baixarem do GitHub... Ele já vem no pack.json, né? Esse da... Esse da... O npm install. Ele já vem com tudo, entendeu? Então vocês tem que estar... Dois pacotes aqui, ó. Eles vão estar... Se vocês vieram aqui no pack.json, né? Aqui, ó. No pack.json. Ele tá aqui, tá vendo? Ele aqui, tá vendo? Ele aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você percebe que aqui, ó. Aqui é o plot... É o plot que as pessoas usam. Esse aqui, ó. O que eu comentei no meu artigo lá no mídia, né? Alguém... Alguém... Alguém gente boa, né? Alguma formiguinha foi lá. E criou pra gente um pacote de compatibilidade entre... O JavaScript e o Angular. Então o pacote... Inclusive você pode usar a documentação do... Do próprio plot, né? Você não precisa nem usar... Não tem documentação específica pra Angular. Porque o pacote é o mesmo. Então... Vocês podem usar esse e lá usar o... E é bem rico, né? Você fala no site. Tem vários tipos de gráficos. Vários tipos de... De forma de plotar, entendeu? Eu achei bem legal. Gostei muito. Tenho usado uns 4, 5 meses. Tenho usado o pacote. Tenho ficado muito satisfeito, né? Com o resultado. Então esse aqui é o plot, né? E esse aqui é o Angular, né? Que seria o pacote de compatibilidade. E eu acho que ele deve ter aqui também, ó. Eu acho que esse aqui... Não, não tem não. Eu falava que ele teria um pacote pra fazer virar tipo, né? Tipado, né? Você ter um tipo, mas se eu não me engano não existe, né? Isso seria um problema porque... Mas não seria tanto problema porque você tá fazendo plotão gráfica. Então não tem muito problema. O problema é quando... É... O problema é quando você precisa, né? Quando você precisa... Teste. O problema é quando você precisa usar, né? É... Usar aquilo dentro do Angular. Que não é o caso, né? No caso aqui você só precisa plotar. Então não tem... Não tem muito galho, entendeu? Eu não acho que seria um problema. Então... É... Feito isso... Eu acho que tudo aqui tá certinho. Agora... É... Então... Ó... Vocês já fizeram... Então o primeiro passo... É... Colocar... É... Colocar no index, né? Colocar o... Importar o script do index. O segundo passo... É instalar dois pacotes. Que são aqueles que eu mostrei pra vocês. Né? Que são esses aqui, ó. Esses pacotes aqui. Ah... O próximo passo é avisar o Angular, né? Que é o último passo, né? É um jeito de poder usar. É... Seja preparação... Seja avisar, né? Tá vendo aqui, ó. Primeiro você importa. Tá vendo aqui? Você importou, né? Ah... Tá vendo? Importou, né? Importou também. Tá vendo aqui? Importou os dois. Os dois pacotes que você instalou... Estou sendo importado aqui, ó. E aqui vem o pulo do gato, né? Eu necessariamente... É... É... Eu não teria pensado nesse pulo do gato sozinho, entendeu? É por isso que é legal a programação. Programação... Eu brinco que é um jogo de estupidez coletiva, né? Eu achei bem legal esse pulo do gato aqui, ó. Eles pegaram o... O plot... É... Modo, né? Que é o que tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Que é o que... Não vou explicar muito o que tá acontecendo aqui, não. Mas resumindo. O que ele tá fazendo, na verdade, é uma gambiar, né? É estilo brasileiro. Mas funciona. É... Talvez no futuro, quando o plot.js ter a versão tipada, ter a versão... É... Ter a versão pra angular, ou seja... Mas lá não tem os pacotes melhores pra gráfico. Igual a esse eu não achei. Eu achei alguns. Tem até um vídeo meu nesse canal com um painel, né? É... Com vários gráficos. E esse painel... É... Usou o Canva, alguns gráficos. Mas eu já... Já tentei rodar aquilo. O painel roda, né? Mas quando você tenta replicar aquilo, dá muita dor de cabeça. Eu não sei por que tá dando dor de cabeça. Esse aqui não. Esse aqui foi super rápido. Super fácil. O outro eu tentei replicar. É... Ele deu mais dor de cabeça. Outro pra ser específico pra angular. Mas ele deu mais dor de cabeça. É... Eu tive mais dificuldades, né? Porque é um painel enorme. Aí, pra você descobrir o que tá chamando o quê. O que tá replicando o quê. O painel funciona. Você consegue instalar. Você consegue brincar. Eu tentei um vídeo sobre isso. Mas pra você usar com pedaços. Eu achei um pouco complicado. E tentei fazer. Não consegui achar muita documentação. Não sei por que a documentação não é muito boa na internet. Mas esse aqui eu ia falar que a documentação é boa. Mas ele não é pra angular. A gente tá fazendo... Ele é pra Javascript, né? Nem pra Tapscript. Pra... É tanto quanto se for usar ele. A gente vai ver quando a gente... Agora vem o próximo... O último passo que é o mais legal. Como usar ele. O último é mais fácil, tá vendo? Você só precisa colocar um tag, né? Você vai colocar um tag aqui, ó. Esse tag aqui, tá vendo? Coloca esse tag, né? É... Se você não sabe usar angular. Esse aqui chama de bind, né? Eu tava fazendo o bind, né? Ele tem um bind. Isso aqui, na verdade... O que aconteceu? Isso aqui, na verdade, é uma questão de diretriz, né? Diretriz, né? De angular. Isso aqui é um... É um... É um componente, né? Esse é um componente. Que foi aqui o... Dairy Plot. Plot... Plot, né? Que é um... Seria uma diretriz, né? Você pode pensar que... Eu acho que tá aqui dentro de uma diretriz. De qualquer forma. É... Você tá conectando as duas propriedades, né? Essa propriedade aqui, data, tá lá dentro. Né? Que você não consegue ver aqui. E layout também tá lá dentro. Mas esses dois aqui, ó. Esse que tá dentro do nosso componente. Esse graph data e graph layout, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ele aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aqui, ó. Ele aqui, ó. É isso aqui que tá chamando lá. Tá vendo? Tá fazendo o binding, né? Que é um angular chamado de binding. E... E pronto. Aí ele funciona, né? Ele funciona. E... Esses dados aqui são dados do livro que eu tô lendo de pra treinar. Isso aqui eu vou treinar uma rede neural com isso. Bem simplesinho, mas é pra criar uma rede neural. Isso aqui, só por curiosidade, é quando você vai fazer baixar arquivo no seu computador, Você tem o tamanho do arquivo e o tempo demorado pra baixar, né? A ideia é que a rede neural tem que fazer previsões, né? Como você pode ver aqui do gráfico, só aproveitando aqui talvez por curiosidade, a previsibilidade é bem alta, tá vendo? É quase uma reta linear. Então, se puder fazer, tem uma regressão linear que vai funcionar. É o que a gente vai fazer. No TensorFlow de S que eu tô estudando, a gente vai fazer uma regressão simples, né? Linear. Então, pessoal, acho que é isso. Eu mostrei pra vocês. Eu acho que a biblioteca é muito poderosa, por isso que eu... Eu nem ia fazer esse vídeo, mas... Mas é a biblioteca tão poderosa que eu gostei tanto, né? Quando eu comecei a trabalhar com... Há uns 4, 5 meses atrás, eu comecei a trabalhar com o TensorFlow de S, adaptando. Eu tentei uns artigos que eu vou deixar pra vocês. Eu vou deixar a minha conta do mídia lá pra vocês e alguns artigos selecionados. Você pode mexer lá na minha conta se não achar muita coisa. Eu tenho um livro publicado também na Amazon sobre o assunto. Mas é... Uma das dificuldades que eu achei no início foi achar gráficos mesmo, entendeu? Eu não consegui achar. Eu apanhei bastante. Mas, por acidente... Não, na verdade, o livro, o próprio livro que eu tô usando cita esse PlotJS, né? Esse PlotJS. Só que ele é pra JavaScript, né? Eu descobri por acaso, né? Depois você vai descobrir por acaso que já existia alguém que já fez adaptação pro Angular, entendeu? Como você pode ver. Então, sim. Eu acho uma ferramenta muito poderosa. O único problema que eu talvez... Seria que você mantém a marquinha d'água. Essa marquinha d'água aqui, ó. É... Que vai pro site do pessoal lá. Talvez uma propaganda pro pessoal. Mas, no geral, é muito boa. Eu gostei. Achei interativa. Achei legal pra computação gráfica. Talvez seja legal. É... Como tem outras pessoas mantendo essa biblioteca, entendeu? Então, ela... Mais confiável. Porque tem uma empresa por trás, né? Uma empresa que por trás dessa biblioteca. Talvez, por isso, seja mais confiável. Porque as pessoas vão querer manter isso funcionando, entendeu? É isso, pessoal. Então, é isso. Bons estudos. E... É... Isso aí. Bração a todos. E boa programação. 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 E boa programação.